E o tema é, por que ainda tem gente que não conhece o jejum intermitente? Gente, estou aqui notadinho com o meu caderno, que nem eu sempre falo pra vocês e sempre gosto de notar as minhas coisas. Bom, tem muita gente que vê os meus posts lá no meu Instagram e pergunta pra mim no meu direct e no meu WhatsApp privado o que é o jejum intermitente, não sabe o que é o jejum intermitente, não sabe o que comer no jejum intermitente, né? Pessoas também que eu conheço na academia também, que não conhece também o jejum intermitente e nunca viu falar. Nessa semana veio um casal de amigo meu aqui, que é mais amigo do meu marido do que meu e ela emagreceu mais de 45 quilos com jejum intermitente, porque o marido dela indicou, porque tinha visto o meu canal então me indicou pra ela, mandou ela olhar meu canal e tudo e ela olhou e ela emagreceu 45 quilos ela me falando que se ela soubesse antes o que era o jejum intermitente, ela já teria feito há muito tempo né? Porque ela disse que está gorda há muito tempo, estava muito gorda, muito gorda, sofrendo depressão tomando remédio taxa preta, sabe? Muito triste mesmo e emagrecia e engordava emagrecia e engordava, ficava naquele efeito sofona, né? Emagrecia e engordava, que era o que eu vivia também na minha vida, antes de conhecer o jejum então ela falou pra mim, mana, se eu soubesse o que era o jejum, eu já tinha feito há muito tempo pra mim poder perder esses pesos, ela estava muito feliz que ela perdeu 45 quilos ela me dizendo que está muito feliz, eu fico muito feliz também por eles terem inscrito no meu canal por eles terem visto aí a minha história no meu canal, né gente? E tem muita gente que não sabe o que é o jejum, não sabe o que comer no jejum, né gente? Não sabe o que comer no jejum e eu fico besta assim, como é que a pessoa não sabe o que comer no jejum? Gente, o jejum, a alimentação é muito simples, tá? Eu sempre coloco lá no meu Instagram, a minha alimentação, batata doce, feijão, gordura boa, tá gente? Aqueles de baconzinho, toicinha é bom, tá bom? Abacate, abacaxi, tá? Esse tipo de fruta, banana, essas coisas, omelete, ovo Gente, essas coisas tudo eu coloco lá no meu Instagram, tá? Minha alimentação, tudo direitinho pra vocês acompanhar aí, né? O meu jejum aí que eu faço todos os dias, gente O meu jejum diário é de 20 horas, tá? Todos os dias, isso é diário já que eu faço todos os dias, é normal pra mim Ou eu faço de 18 ou eu faço de 20 horas, esse daí já é normal De segunda a segunda eu faço esse jejum Os prolongados, quando eu faço, eu sempre falo pra vocês que os prolongados eu falo Eu faço, é de dias, tá bom? Que é quando eu tenho mais resultado aí pra tirar retenção de líquido do meu corpo, né? Porque eu tenho muito líquido no meu corpo Então o meu jejum eu sempre faço pra isso, tá bom, gente? Só que agora eu estou na academia, noutra academia junto com meu marido E estou personal, gente Sim, estou com personal, estou muito feliz com o resultado que ele está me dando agora Tipo, eu estou praticando meu jejum Ele está investindo muito na massa magra no meu corpo, né? Botando eu pra malhar pesado, pesado mesmo, entendeu? Então hoje eu fiz perna, estou muito dolorida, muito cansada E tipo, gente, ontem eu não fui nem treinar pra vocês terem uma ideia Porque eu não consegui treinar ontem de tão dolorida que eu estava Tão dolorida, gente Estava dolorida demais Amor, eu estou fazendo um vídeo Eu estou gravando, amor Tá, eu estou gravando, tá? Gente, tentei fazer já três vídeos e não consigo Ou o Exo vem ou ele vem, né? Estão lá no outro quarto e ficam só gritando por mim Que eles estão assistindo TV e quer que eu assista também junto com eles, né? Pois é, voltando aí ao nosso assunto, gente Eu estou fazendo os meus exercícios com personal, né? Muito bom ele estar passando os exercícios do meu marido Ele aproveita e passa o meu também, né? E eu estou muito feliz com o resultado já Definição nas minhas pernas, no meu bumbum, né? Criando massa muscular aí Então eu estou feliz com o resultado mesmo, tá? E eu queria muito, gente Que todo mundo soubesse o que é o jejum intermitente Eu queria indicar Se você não assiste Largados e Pelados, tá? É um canal fechado aí na TV Que passa Largados e Pelados A dificuldade deles passa 21 dias Ou mais de 21 dias, 29 dias por aí A dificuldade deles atrás de comida Como o corpo deles fica definido Como eles conseguem, sim Ficar esse tempo todo sem comer, sem beber água, tá bom? Eu queria que vocês vissem aí Porque eles são bem difíceis Porque às vezes nem água eles bebem Eles comem as proteínas que eles conseguem Ou é bichos, né? Ou alguma coisa assim E é muito bom Eu super indico Largados e Pelados, tá? Pra você ver aí um pouco também Porque eu falo que um pouco do jejum Vem daí pra mim também, entendeu? Foi aí que eu comecei a assistir Largados e Pelados Pra mim ver realmente Se eu suportava esse período todo Sem me alimentar, entendeu? Segundo, gente Eu assisto também sempre aquele programa Quilo Mortais, né? Os Quilo Mortais eu sempre assisto, tá? É um programa que me deixa bem A vontade que eu assisto E eu crio mais expectativa Em cima ali daqueles Daquelas pessoas ali Que eu fico vendo Meu Deus do céu, eu não quero nunca passar por isso Meu Deus do céu, eu não quero nunca que uma pessoa que eu ame Ou uma pessoa próxima de mim Passe por uma situação dessa Então eu compartilho com as pessoas os vídeos Eu vejo Toda vez que eu assisto Eu coloco lá pro Instagram Dá muitas visualizações, tá? E eu indico também isso aí também Pra as pessoas assistirem também aí Pra ajudar aí também nesse processo de vocês, tá? E se você não conhece o jejum intermitente Quiser saber mais, tá? Você vai lá no Google, tá? Você vai lá no Google Que você vai ter todas as explicações Alimentações Horas, tá? Gente, quantas horas você pode fazer de jejum? Quantos dias você pode fazer de jejum? O que comer? O que beber? O que você pode estar utilizando no seu jejum aí, tá? Mas é uma coisa que eu digo pra você Pelo amor de Deus Não faça um jejum hoje, gente E quando for amanhã Para esse jejum não Entendeu? O jejum é um estilo de vida Gente, não é uma dieta Você não faz o jejum Oito dias E para, não Você não faz o jejum Três dias e para, não O jejum, gente É todos os dias É todos os dias Todos os dias Entendeu? Todos os dias Você tem um horário pra se alimentar Entendeu? Tem aquele horário Abre aquela janela Pra você se alimentar Sua alimentação Tem que ser uma alimentação Que esteja dentro do protocolo Aí do seu jejum Tá bom? O jejum não é tipo Você faz uma semana e para Faz dois dias e para, não Ele não é uma dieta Eu já falei mil vezes Para as pessoas Ele é um estilo de vida Ele é um estilo Que você tem que adquirir Você não trabalha todos os dias Não tem aquela rotina? A mesma coisa é o jejum Você não tem que se vestir Todos os dias? A mesma coisa é o jejum Você não penteia seu cabelo Todos os dias? Você não escova os dentes Todos os dias? Você não namora todos os dias? Tudo, gente Assim é o jejum Entendeu? Um estilo de vida, gente Tá bom? Se você não conhece Vá lá no Google Se forme mais Tá bom? Ele é muito bom Muito bom mesmo Para perca de peso Para perca de peso Para você que quer Entrar nessa vida aí Nessa vida aí Que Numa vida fitness Numa vida saudável Para você Sem doença Sem nada Conheça o jejum intermitente Que ele vai fazer parte da sua vida E vai ser muito bem Recebido aí na sua casa Pela sua família Com certeza Filha e mamãe Tá gravando Filho Ai, gente Essa família Não me deixa gravar Então, meus amores Beijo pra vocês Se inscreve no canal Curta e compartilhe E alguma dúvida Sobre o jejum intermitente Vá lá no Google Tá? Isso mais era pra mim Ver Era dizer pra vocês Que tem muita gente Que não conhece o jejum Infelizmente Eu fico muito triste por isso Mas tem muita gente Que não conhece Que não sabe o que é Que nunca nem ouviu Falar nisso Entendeu? E eu fico muito triste Seu vizinho Sabe o que é Vá lá Compartilhe com ele Fale um pouco do jejum Pra ele Que com certeza Isso vai fazer bem Na casa dele Na sua casa Na casa da sua família Tudo Vai mudar a vida de vocês Beijo, meus amores Se inscreve no canal Curta e compartilhe Dá meu like aí Não se esquece De dar meu like Por favor Tá? E tamo junto aí No foco aí Do emagrecimento Tá bom? Beijo, meus amores Tchau 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 Tchau